Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita na Bíblia. Nesse programa nós procuramos mostrar o Espiritismo dentro da doutrina de Kardec, ou melhor dizendo, da doutrina dos Espíritos codificada por Kardec. E colocando, como eu faço em todo o meu trabalho, um enfoque bíblico, referências da Bíblia, para confirmarem as verdades espíritas. Eu costumo até dizer que o Espiritismo é a doutrina que está mais em sintonia com a Bíblia. E já outras doutrinas dos nossos irmãos, principalmente católicos, evangélicos, protestantes, eles seguem mais dogmas, que nós respeitamos muito, mas nós, repito, seguimos mais o Evangelho. E mostrando também os fatos mediúnicos muito presentes na Bíblia do princípio ao fim, como o saudoso pastor Neemias Mariam, ele dizia que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. É uma grande verdade. Então, nós procuramos mostrar nesse programa essas questões. E também, principalmente, damos preferência para respondermos às perguntas que são enviadas para o programa. Então, nós temos aqui mais um assunto de hoje, que vamos abordar neste programa. É aura. A aura é uma questão espírita, apoiada pelo Espiritismo, porque se fala muito em aura hoje. A aura, ela é chamada pelo Espiritismo de perispírito. Então, aura é sinônimo, poderíamos dizer, de perispírito. Como é sinônimo também do perispírito, o corpo espiritual de São Paulo. Paulo fala muito no corpo espiritual nosso. Está lá, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Ele diz assim, nós temos dois corpos, um corpo espiritual e um corpo carnal, corpo físico. E ele diz, ressuscita o corpo espiritual. E esse corpo espiritual, então, é a aura para outras correntes espiritualistas. E essa palavra, quem a viu primeiramente na era cristã, vamos dizer, dentro do cristianismo, foi Origenes, lá por volta do ano de 250, terceiro século. Então, Origenes, o grande teólogo e grande biblista do cristianismo primitivo, ele era um vidente, ele era um médium vidente, e ele via a aura das pessoas. E essa aura, inclusive, é muito relacionada com o estado da alma, vamos dizer, a condição de determinado momento da pessoa, se ela está preocupada, se ela está tensa, se ela está triste, aborrecida, ou alegre, saudável. Então, por exemplo, a cor azulada da aura, ela geralmente está mostrando que a pessoa está muito bem, está alegre, está despreocupada. Quem é vidente consegue ver isso, essa aura. Agora, quem não é vidente não vê. E essa aura, então, é o corpo, é o perispírito nosso. É o perispírito dentro do espiritismo. E lembro também, porque eu citei alguns exemplos, o corpo espiritual de São Paulo é a mesma coisa, a aura, mas nós temos também, por exemplo, o Ká dos egípcios antigos. Eles também conheciam o perispírito e lhe dava o nome de Ká. E, cientificamente, nós temos hoje grandes pesquisadores dessa área, inclusive os russos descobriram esse perispírito e deram a ele o nome de corpo bioplasmático. E a Igreja Católica o chama hoje, os teólogos aí que estão avançados, chamam de pan-cósmico, corpo pan-cósmico. Quer dizer, um corpo, todo ele cósmico, universal. Porque ele é de uma matéria muito sutil, quintessenciada, como o espiritismo diz. E é uma matéria também reconhecida pela ciência, pela física, principalmente pela física quântica. Então, o perispírito é dessa matéria. Então, ele tem vários nomes. E a aura foi, repito, um nome que Origines usou para designar esse nosso perispírito. E Kardec foi muito feliz com esse nome, porque o perispírito, literalmente, quer dizer, está em volta, em torno do espírito. Peri, em grego, é em torno de. Então, perispírito quer dizer em torno do espírito. Mas nós estamos chegando ao final desse bloco. Quero deixar aí o nosso e-mail para as suas sugestões, os seus contatos conosco. É presenca.tvmundomaior.com.br Voltamos já, já. E aí